Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje é o seguinte, estamos aqui pra criar as versões dos youtubers de Minecraft aqui no Toca Life Então peço pra vocês irem aqui embaixo nos comentários e comentarem o seguinte O meu youtuber preferido de Minecraft é tal Quem comentar vai estar ganhando um super coração no seu comentário Então meus queridos, vamos criar aqui a maioria dos youtubers de Minecraft na sua versão no Toca Life Então espero que vocês gostem desse vídeo e vamos né E olha pessoal, vamos começar aqui criando o Lucas Neto O Lucas Neto não é 100% assim um youtuber de Minecraft, mas ele grava às vezes Então primeiro de tudo, vamos chegar até aqui e vamos começar a criar algumas outras coisas muito maneiras Como por exemplo, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa muito, mas muito irada Que é esse boné A gente usando aqui esse boné vai ficar muito parecido e meio que bastante igual Então vamos colocar isso aqui, vamos escolher aqui um cabelo que combine com o boné não é Que fique bem legal e combine bastante com o Lucas Neto também Que isso é muito importante Olha, eu achei que esse cabelo aqui combinou muito Então deixa eu colocar mais ou menos ele desse jeito aqui Não, não gostei, vou fazer mais ou menos ele assim E vamos trocar aqui a sobrancelha dele também Para a sobrancelha um pouquinho mais escura para ficar desse jeito e muito ótima Ok, ok, ok Agora vamos mudar aqui para esse nariz E vamos colocar também essa boquinha aqui para ficar bem legal Para simbolizar o nosso querido aventureiro azul Então vamos continuar aqui até a gente encontrar uma roupa que combine bastante com a dele Só que eu não sei muito bem qual vai ser a roupa escolhida por mim Ai, 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 ai Essa daqui combina muito, né Só que dessa vez aqui tem um coração E na dele é basicamente uma roupa com o símbolo da foca Mas como não tem, a gente pode usar muito bem esse Que vai ficar muito maneiro Então agora a gente pode colocar aqui alguns outros detalhes Ou quem sabe procurar mais um pouquinho, não é? Hum, ok Mas conseguimos aqui criar o nosso querido Lucas Neto Agora vamos criar aqui outro youtuber de Minecraft muito conhecido Chamado Geleia Então vamos fazer aqui uma roupa que lembre bastante a dele Só que eu ainda não escolhi uma que fique muito legal Já que a skin dele é vermelha com amarela, não é? Então a gente precisa fazer algo mais ou menos desse tipo Então vamos tentar procurar por aqui pra ver o que a gente encontra Então deixa eu ver aqui o que a gente pode encontrar Ai, 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 eu não sei se aqui tivesse amarelo com vermelho Ia ser muito perfeita Mas como não tem, a gente vai ter que tentar procurar alguma outra desse tipo Mas deve ter sim em algum lugar por aqui Então a gente só não pode desistir Então deixa eu ver se a gente encontra algo desse tipo Se aqui fosse amarelo ia ser lindo e perfeito Aqui pelo menos tem algumas lembranças, não é? Mas nada no momento E aqui o que será que a gente vai encontrar? Será que a gente vai encontrar algo parecido? Ia ficar muito maneiro, hein, pessoal? Mas eu acho que não vai ter A gente vai ter que utilizar essa versão aí mesmo Porque não tem como a gente deixar Olha aqui, conseguimos encontrar pelo menos uma parecida, né? Não fica tão igual assim Mas pelo menos tem alguma coisa parecida Então vamos trocar aqui Pra uma cor que lembre no máximo um amarelo, né? Pra ficar bem parecido assim Mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer Então como o Geleia ele usa um chapéu A gente vai tentar colocar aqui Um chapéu igual Bem parecido com esse, não é? Ou esse aqui Hum, bem pensado, bem pensado Eu acho que é esse Esse aqui fica muito maneiro Pronto, conseguimos Agora eu vou colocar aqui Ele dando um sorrisão Pra ficar desse jeito E agora eu vou colocar mais ou menos assim Pra ficar muito top Agora eu vou deixar mais ou menos assim E quem sabe mudar um pouquinho do cabelo Quase nada Então eu vou colocar aqui Hum, eu acho que não Acho que eu não curti E assim que tal Assim Não, 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 não Mas assim Assim ficou muito melhor Então deixar assim desse jeito Pra ficar mais ou menos assim E pronto Conseguimos criar a versão do Geleia Aqui no Toca Life E agora meus queridos Vamos criar a versão do Problems Isso aí Vamos criar a versão do Problems Aqui no Minecraft Vamos ver aqui se a gente vai conseguir Criar ele Hum, deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu não sei muito bem se a gente vai conseguir fazer Porém a gente não pode desistir Precisaremos aqui De uma roupa toda azul Mas tem que ser um azul muito clarinho E totalmente daquela forma Então vamos ver se a gente consegue encontrar Hum, não, não gostei Tem essa daqui também Essa daqui é bem legal E essa daqui até que lembra, né? Então a gente pode pensar em usar algumas dessas Ou essa daqui que é totalmente uma cor só Hum, não sei Eu não gostei muito não Mas a gente pode tentar por aqui Não é? Quem sabe a gente não encontre Uma roupa toda azul por aqui Olha, dá pra usar essa, né? Mas não é totalmente azul Essa daqui dá Ok, eu vou usar essa daqui Vou usar esse mesmo cabelo E vou colocar mais ou menos Uma cor que lembre mais ou menos Pra não ficar tão Errado assim, sabe? A nossa criação Então eu vou fazer desse jeito Vou colocar aqui Uma boquinha mais ou menos desse jeito Pra ficar muito maneira E agora eu vou colocar esse tantinho E pronto Já temos Lucas Neto Geleia Problems E agora vamos criar aqui O Atos Pra finalizar o nosso querido vídeo de hoje Então o Atos vai ser um pouquinho complicado Pessoal Porque a gente precisa De uma roupa preta Com alguns detalhes em vermelho Não é? Então não tem muita roupa desse tipo aqui Pra gente testar Então vai ser um pouquinho complicado, né? Mas a gente não pode desistir Então a gente vai tentar Totalmente Pra ver se a gente consegue fazer algo desse tipo Então A gente não conseguiu fazer aqui Mas a gente pode continuar Fazendo aqui por esse outro caminho Então vamos ver se a gente consegue A gente precisa muito encontrar aqui Uma roupa desse tipo Então deixa eu ver Deixa eu ver Até agora não encontramos nada Que dê pra gente usar Pra criar o Atos aqui No nosso querido Toca Life Então Aqui mais ou menos é Não Não ficou tão bom assim não Aqui dá pra usar assim Mas não ficou com Tanta essência assim Pra ficar tão bonito Como eu queria Eu queria que fosse A roupa toda preta Somente com alguns detalhes em vermelho Não a roupa toda vermelha Com alguns detalhes em preto Mas ok, né? Caso a gente não encontre A gente volta aqui E a gente vê tudinho de novo Mas até agora A gente não encontrou Absolutamente nada Por aqui Vai ser muito difícil De verdade Pra gente conseguir encontrar Alguma coisa desse tipo Mas ó Essa daqui ficou legal Eu curti Mas não tem nada a ver Com o Atos Mas a gente não pode Desistir Força que a gente vai Conseguir encontrar Alguma roupa Que combine Pra gente usar Não é Não é possível Que não tenha roupa Toda preta São apenas Alguns detalhes em vermelho Olha Essa daqui Até que combina Não é? Então vamos tentar fazer Mais ou menos assim Então vamos deixar Deixa eu ver Assim Vai ficar muito legal A gente deixando ele Moreninho desse jeito Vamos colocar aqui E vamos meio que mudar A cor Pra essa Isso aí Deu muito certo E agora Vamos trocar aqui A cor também De novo Então coloca Assim Vai ficar desse jeito E pra ficar um pouquinho Mais vermelho Vamos trocar a cor Do cabelo Pra vermelho também Então vamos deixar Desse jeito E está criado Construímos aqui E criamos Lucas Neto Geleia Problems E nosso querido Atos Então pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreva E ativa o sininho E pessoal É isso Tchau E aí E aí Tchau, tchau.